Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um vlog aqui no canal Vlog de viagem Hoje a gente está indo para o Balneário Camboriú Que é a terrinha onde a minha tia mora A gente está indo para lá porque amanhã é aniversário dela Ela vai fazer uma festa com a família toda A gente não vai ficar em Balneário Camboriú mesmo A gente vai ficar em Penha, eu, minha mãe, meu pai A gente vai ficar em Penha na casa do nosso primo Que é Penha, o que é Penha? É aquela cidade que tem o Beto Carreiro, sabe? A minha prima está vindo de Curitiba, vai ficar em Penha também Porque daí a gente se junta e a gente é super amadas por todos Quando a gente se junta, né, vó? Aí a gente vai dormir na mesma casa, lá na casa do nosso primo Enfim, vai ser bem legal, eu espero, né? Eu deixei de ir em vários rolês que eu tinha em Araranguá, na minha cidade Para vir para Balneário Camboriú Então, por favor, né? Por favor! Enfim, galerinha, quando eu chegar em Balneário Camboriú Porque assim, ó, a gente está indo para Balneário Mas nós vamos deixar a vó na casa da tia Esther Depois vamos para Penha Que é onde a gente vai ficar Estamos indo e quando eu chegar lá eu falo com vocês Como eu falei, vamos parar em Balneário Camboriú Para deixar a vó Então agora estamos indo para Balneário, beleza? Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal Deixe o like aqui no vídeo E me siga no Instagram, que é esse aqui que está aparecendo na tela E as minhas outras redes sociais sempre estão aqui na descrição do vídeo Meu Twitter, meu Snapchat, entre outras O Instagram, no caso É isso aí Vamos para o vídeo Temos no Subway Gente, chegamos aqui em Balneário Daí a gente deixou a vó aqui no apartamento da tia Esther Depois eu e o Iago fomos ali no Subway, né? Eu filmei ali para vocês, pá Daí agora voltamos aqui para o apartamento da tia Esther Estamos indo Agora vamos sair daqui e vamos ir para Penha Estamos indo para Penha, né? Só que a gente tem que passar aqui no aeroporto de navegantes Para pegar meu pai, que ele está chegando de uma viagem A gente está para pegar ele aqui no aeroporto de navegantes Que ele pegou Tipo, ele sempre pega voo para o de aeroporto de Porto Alegre Mas aí já que a gente estava aqui em Penha e tal Ele pegou para navegantes Daí a gente está passando aqui por navegantes Mas depois vamos para Penha, que é no lado Minha mãe está dirigindo Ó, meu pai está chegando aqui no aeroporto Daí eu vim pegar ele porque a mãe estacionou o carro E o Iago também ficou dentro do carro A mãe e o Iago ficaram dentro do carro Daí eu estou vindo aqui no aeroporto sozinha Para ver onde é que está meu pai Ó, desembarque Minha mãe vai chegar por essa porta, eu acho Oi gente, cheguei em Penha Oi gente Essa é a Isabela, minha prima Enfim, chegamos aqui em Penha Já jantamos e tal Tipo, não jantamos na verdade Comemos alguns aperitivos Tipo, bolinha de camarão 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 Peixe Peixe Gente, já são duas horas da manhã Nenhum dos três tomou banho E a gente não vai dormir com a mãe Vai tomar banho, Isabela O Iago não vai tomar banho Isabela, se a gente não tomar banho, você não vai dormir com isso? Não vai dormir com isso? Não Tu não vai dormir com isso? Isabela, olha pra mim Olha pra mim Tu não Tomar banho Tu não dorme nessa quebra Tu não dorme nessa quebra Se não tomar banho A nota que eu tô te falando, tá? Eu vou te tocar na palavra Bom dia, seguimorins Estamos aqui em Penha Eu e a Isabela Isabela e eu e mais o resto da família No caso, meu pai, minha mãe O Iago, que é nosso primo E o pai da Isabela E os anos da casa, né? Mas eles vão Tipo, eles estão aqui em Penha Mas a gente já vai pra balneário Por que a gente vai pra balneário de novo? É, hoje é o meio-dia Tem um almoço de família Que toda a família vai Tipo, não é nenhum almoço É uma festa mesmo Vai das 11 até as 5, mais ou menos Pra mais, né? Enfim A gente já se arrumou Já vou mostrar meu lookinho pra vocês Espera aí Lookinho Essa camiseta é neon Com esses detalhezinhos Aqui Botei essa calça Mano jeans Que ela é bem larguinha Com esse cadarzinho aqui Pra combinar No pé eu botei Desse No pé eu botei Esse sapato Que tem amarelinho E verde Pra combinar também E pra dar uma quebrada no look, né? Aqui na cabeça Tem esse óculos, né? Que eu vou ficar botando No olho, no caso Aqui E eu tô com uma bolsa Que ela é neon também Que ela é beige com neon Com essa coisinha que eu fiz Bem bonitinha Agora eu vou tirar Se eu não tem mais som Mas depois eu bato Ah tá, eu nem falei pra vocês Que eu tenho um coraçãozinho aqui do lado Porque tipo Eu tava fazendo a minha maquiagem Enfim Eu tava fazendo a minha maquiagem E daí eu borrei Que tipo eu tava fazendo delineado E eu borrei aqui de delineado Daí eu não tenho corretivo Corretivo não É Demaculante Daí eu peguei e botei Eu fiz um coraçãozinho E pintei de vermelho Ao redor E daí ficou bem bonitinho Eu gostei Meus queridos Cheguei Em balneário novamente Gente De penha A balneário É uma meia hora Galera Por isso que a gente vai e volta Toda hora Ó Esse aqui é o presente Pra nossa tia Ela tá de aniversário E ela tá fazendo a festa Pai, dá oi Oi Daê Oi Mãe Dá oi Oi Ó gente Chegamos aqui, né Daí a gente já cumprimentou Todo mundo Tipo, todo mundo Tem muita gente Ó, agora Nós já almoçamos Ó Agora a gente vai no centro Já que A gente terminou de almoçar De comer docinhos Nossa Que blogueira Ó Estamos indo ali Com meus pais Porque eles estão ali Nada pra fazer Ó A gente tava na Avenida Atlântica Aquela ali Que é da Aveira Mar Aquela ali, ó E agora a gente tá indo Pra Avenida Brasil Que é onde tem as lojinhas E pá Cara, tipo, eu sempre venho Pra Avenida Só que, cara Não sei Não sei Eu sempre faço as mesmas coisas Quando eu venho Nenil Mas enfim Agora a gente vai ali Na Brasil Pra ver algumas lojinhas E talvez comprar algumas coisas Gente Gente, meu celular com bateria Então tô gravando aqui Da Isabela A gente já voltou do centro Eu comprei algumas coisas Daí eu vou mostrar pra vocês Ou no final desse vlog Ou eu vou fazer um vídeo só pra isso Daí eu já mostro tudo que eu comprei Agora a gente voltou aqui pro salão Que tá acontecendo a festa Mas já são que horas? Que horas são? Sei lá Já é meio tardezinha Deve ser mais de seis horas Não, mais de seis não Deve ser um mês de cinco horas Não Já tem seis Deve ser um mês de cinco horas Tá, já leva ser mais seis e quinze E agora a gente tá aqui No pula-pula Oi Fez calma? Hã? Fez calma? Nada Tamo voltando pra Penha Gente Agora Acabamos de chegar De balneário Daí chegamos Tomamos um banhozinho Se arrumamos E tamo dando voltinhas Aqui em Penha São tipo Que horas são? Quase onze? Onze e quarenta É Dez e quarenta e três Dez e quarenta e três Da noite E agora nós estamos procurando um mercado Pra comprar leite condensado E chocolate Pra fazer brigadeiro Ou a gente tá procurando uma sorveteria Mas assim Aonde que tem? Eu não sei Entendeu? Eu não sei Então a gente tá procurando Isso aqui Ó E a gente tá andando por aqui E aqui já é a praia Entendeu? Ali embaixo é a praia Detalhe que eu e a Isabela A gente tá igual A gente botou a mesma blusa Só que a minha penha é branca É igual De frente Jaqueta jeans Shorts Tá O pé não tá igual Ela tá já Eu tô de Chinelitos Ó Gente A gente tem que ir nessa rua Que é um perigo Bora Eu tô com medo Sabia? Ó Vamos achar uma festa E se meter? Sim Vamos A família tá toda bêbada mesmo Pro canhão Ó a família já tá toda dormindo praticamente A gente Tipo Eles sabem que a gente veio Pra cá pra rua Tá com a chave Tô Ué Que a gente tem a cara lavada, né? De nenhum jeito de tirar a maquiagem Melhor ainda tá perto do rímel Porque a malha não trouxe Olha Escuta o barulho Pra lá A gente é pra lá agora Ai gente A gente tá tentando achar alguma coisa pra fazer Entendeu? Oi amores Chegamos em Araranguá Meu amor de Deus Tô muito cansada Então gente Chegamos, né? E como eu falei pra vocês Eu ia mostrar Umas coisinhas que eu comprei Então eu comprei uma roupa Que eu vou deixar pra mostrar As roupas que eu comprei No vídeo de roupas Que eu tô comprando Roupas pro verão Eu ia fazer tipo um summer haul Assim algo do tipo Que é um summer haul Tipo Mostrando as minhas roupas pro verão As minhas roupas novas pro verão Que eu tô comprando Eu já comprei algumas roupinhas Novas pro verão Que eu vou fazer um vídeo Só de roupas novas pro verão Mas enfim Eu só comprei uma peça de roupa Nessa viagem Então eu não vou mostrar Pra mostrar só No vídeo desse vídeo Nesse vídeo que eu tô falando E eu comprei quatro coisinhas De objetos mesmo Então eu vou mostrar pra vocês Porque não vai ter um vídeo específico Só pra coisinhas de objetos Bom A primeira coisinha que eu comprei Foi essa correntinha aqui Que é tipo pra pendurar no óculos Que é tipo pra pendurar no óculos Sabe? Aí fica um minutinho Pra pendurar no óculos Assim Pra quando quiser soltar o óculos aqui Soltar e não ficar botando aqui Em casa Nesse aqui eu paguei R$20 Próxima comprinha Foi esse anel aqui Eu achei muito lindo É um anel de olhozinho Olha Eu amo o olho grego Tipo Amo mesmo Olha Tipo Sempre tô com alguma coisinha De olho grego Porque eu adoro Muito Sério É uma coisa muito Muito foda Que eu gosto muito A terceira coisinha É mais um scrunchie Comprei mais um scrunchie Tipo Vocês sabem que eu tenho coleção, né? Então eu comprei esse aqui Que é uma cor neon E a última coisinha E a quarta coisinha no caso Foi essa tiarinha aqui Que é uma tiarinha Tipo como se fosse uma caixinha, sabe? Então foi essas as comprinhas E também foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu gosto muito de trazer vlogs Aqui pro canal E vai ter muito mais vlogs daqui pra frente Vai ter vários vlogs Nas peças que eu vou Nas viagens que eu faço Eu amo muito vlog E eu finalmente consegui ter Uma maior liberdade Pra postar vlogs Aqui no canal Então eu espero que vocês estejam gostando Desses vlogs que eu tô postando E eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo Então se você gostou Não deixe de deixar seu like aqui Se você gostou de mim também Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E seguir no Instagram Que é esse aqui Que está aparecendo aqui na tela E as minhas outras redes sociais Como vocês sabem Sempre estão aqui na descrição do vídeo Beleza? Então foi isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau